Fala galera do Bonizão, estamos aqui cobrindo hoje o lançamento do campeonato paulista de futebol americano. Evento super legal, galera de todos os times aqui, Paulo Mancha está ali, galera da ESPN, está muito divertido, está lotado. Bonizão na área, estamos aqui cobrindo o evento, fica ligado, vem com a gente, a gente se fala, valeu galera. E aí galera, lembra dele? Vocês lembram dele? Zé Renato estava lá na festa do Super Bowl da ESPN, aliás, pô, sensacional a festa, foi muito bacana. Obrigado aí todo mundo da ESPN. Cara, você foi incrível, você não desistiu do Tom Brady. No intervalo eu tinha entrevistado você e estava 21x3 e ele falou que, meu, vou colocar esse vídeo, vou colocar no meio aqui, porque, meu, você falou que não dava para desistir do Tom Brady, que ele ia virar, ia fazer alguma coisa. Mostra aí que às vezes o chute dá certo. Galera, olha quem está aqui. Ambrosio, qual que é teu palpite para hoje? Peitons ou Falcons, quem que a gente vai ganhar? Não é pela sua camiseta, eu não tenho time na NFL, torcia para o Aaron Rodgers levar esse ano, mas na ausência dele, aí o cara que veste essa daí, acho que vai ser do Tom Brady mais uma vez. E o cara sabe, se ele está falando, galera... É o chute, é só o chute, gente. É só o chute. O chute deu certo, pô, parabéns, você acertou, você conseguiu ver o jogo, cara. Então, aquele dia até conversei rapidinho com você, porque a gente estava numa correria, numa maratona de ESPN, da festa do Super Bowl. Eu saí correndo, fui para o cinema, mostrar a galera assistindo a ESPN, transmitir o jogo no cinema. Do cinema a gente foi para a produtora central, onde saía a transmissão para os cinemas. De lá, fui para o estudo da ESPN, encontrar o Everaldo e o Paulo, para acompanhar um pouquinho com eles. E depois virei à madrugada escrevendo a matéria, mais ou menos, porque quando teve a virada eu parei de escrever e assistir até o final. Você viu então o quarto quarto do jogo, pelo menos, vai? Sentado, assistindo, sim, mas assim, escrevi uma linha, parava para assistir, porque era uma virada incrível, impossível. Ficava pensando no meio do nosso repórter lá, o que ele vai escrever de matéria dessa loucura toda. A gente viu a história, né, cara? Foi incrível. A gente viu a história, foi incrível, né, velho? Foi sensacional. Eu chutei mesmo o Tom Brady, assim, a cara que confiava no talento e na história dele. Foi um palpite ali e foi muito legal, acho que para nós, fãs de esportes e fãs de futebol americano. Foi isso aí, vocês viram, galera? Não dá para desistir. Se você acredita no cara, não desista do Tom Brady. Acho que foi isso. Até o Paulomino, Paulomino também, estava 21x3. Paulomino falou, não dá para... Ele falou uma frase legal. Não dá para... É... Nunca subestime o atleta de alta performance. Uma coisa assim, ele falou e... Tom Brady talvez seja o que tem de melhor, vai. Né? Até agora é engraçado. A gente está vendo o draft, o combine da NFL e a gente vê aquele Tom Brady, como ele era e como ele... Genial. Aquele cara virou isso aqui e agora foi sensacional, né? É, o esporte ensina isso para a gente, né? A superação, a depois criar essas lendas e eles de algum jeito influenciarem a gente. É para isso que esses caras servem. Para a gente aprender alguma coisinha e usar no nosso dia a dia, na nossa profissão que a gente faz. É isso aí, galera. O cara conhece, o cara sabe. Valeu, cara. Boa, gente. Um abraço. Fala, galera. Estou com o mito, estou com uma lenda. Verdun, valeu. Você gosta de futebol americano? É isso aí, então? Eu gosto. Eu não sabia, não sabia, desconhecia o que tinha no Brasil, mas através do meu amigo, meu amigo sócio, Perri. Aí, quem sabe, o time dele aí vai, com certeza, essa liga vai ser aí o campeão. Perri, é o reforço do Moca para esse ano ou não? Daqui a dois anos. Você não quer soltar, né? Daqui a dois anos. Daqui a dois anos. Daqui a dois anos eu vou até com 44. Menino. Galera, aqui, ó, é muito legal mesmo, vamos começar a assistir o futebol americano. Vale a pena. O Brasil tem poder, tem força para eles, com certeza a galera aí vai curtir bastante. Futebol americano do Brasil. Valeu, valeu. Fala, galera, estamos aqui com o Renato Fiore, diretor de futebol americano do Palmeiras Locomotives. Essa semana teve jogo com o Moca, foi da pré-temporada. Estamos aqui acompanhando o lançamento do Campeonato Paulista. E aí, cara, qual que é a tua expectativa? Está embalado, tá? É uma estrutura legal pra caramba o que vocês estão fazendo aqui, vai. Boa noite aí. É, a estrutura está aí bacana, juntamos as potências do soccer aí. O ano passado já deu muito certo. Esse ano a gente conseguiu agregar mais alguns times. E agora, a partir desse domingo, enfrentar o Corinthians St. Rollers, um time que tem uma vivência muito grande, tem uma experiência, já foi bicampeão brasileiro, com jogadores com muita experiência. Contrário do Locomotives, que é um time que vem a cada ano buscando degrauzinho, baixo, subindo. A gente entra ano, sai ano, perto jogador, entra jogador. Estamos com uma comissão técnica bacana, desenvolvendo os atletas. E eu acredito que agora, esse ano, vai ser muito mais competitivo do que foi o ano passado. E daqui pra frente é isso, é evoluir, tornar o Palmeiras grande e fazer com que seja muito bem reconhecido no meio da FIA nacional. Os nossos jogos, esse ano, vai ser no Canindé, abertura do dia esse domingo, Palmeiras e Corinthians. É isso aí. Galera, vamos lá, domingão, vamos assistir o jogo, abertura do campeonato. Bacana, jogo bom, clássico do soccer, mas que só vai ter toda a atmosfera do futebol americano. Mas com um ambiente familiar, vai trazer a esposa, filho, pai, avô, todo mundo. Vamos lá assistir o futebol americano de qualidade. É isso aí, galera. Valeu. Fala, galera. Estamos aqui com o Kiker, do São Paulo Store. Brincadeira. Estamos aqui com o Laker, em qualquer lugar que eu vou, entrevisto ele. Sempre está presente aqui nos eventos de futebol americano, sempre dando a força. O cara é quarterback do São Paulo Store, um dos melhores da liga. E aí, cara, o que você está achando desse evento? Olha, a minha primeira impressão foi de algo bem profissional. Finalmente, a marca SPFL está crescendo, está mostrando que veio para ser um campeonato diferenciado e de equipes bem fortes. Isso prova de um campeonato mais equilibrado ano passado do que todos os outros que vieram também em São Paulo. Está empolgado, então? Muito empolgado. Esse ano realmente demonstrou que as equipes em si estão se organizando também. Isso é muito importante. Boa. Já vamos fazer uma previsão aqui? Vamos ver, vamos ver. Quantas jadas e quantos touchdowns teus aí nesse campeonato? Meus? Seus. Olha, meta... Vai cravar, vai cravar. Meta aí de dois touchdowns por jogo. De preferência um passado e um corrido. Ele quer fazer o dele. Eu digo isso porque nós temos um backstreet bem forte, bem confiante com o jogo corrido. E jardas corridas, eu vou falar aí pelo time, o meu ar mergente de 450 jardas, corridas totais, corridas e aéreas do jogo. É o Michael Vick, galera. É o Michael Vick do São Paulo e São Paulo. Não, não é. Se for minha, acho que de 100 jardas para o jogo está excelente. É isso aí, meu. Vamos ver. Depois a gente vai no final do campeonato e a gente vai falar com ele para ver como é que foi. Boa sorte. Fala, galera. Trigão. O cara é o que? CO, CFO, CMO, CPO do Cupcake Steel Brothers? Cara, fala para mim. Expectativa. Estamos aqui em um evento bacana, uma baita estrutura. A sensação que eu tenho é que o negócio está ficando melhor, está ficando mais legal. Os times fazendo o possível para cada vez ter uma infraestrutura melhor para jogadores e para a gente que acompanha. E aí, qual que é a tua sensação para esse ano? O que você está achando? O teu feeling? O futebol americano não só vem crescendo em estrutura, dentro de campo como fora de campo também. E hoje a gente tem até o Boni Zoni aqui nos acompanhando. A mídia, a imprensa sempre do nosso lado. E a expectativa é que temos sempre grandes jogos e grandes públicos com a imprensa cobrindo em loco. Isso aí. Fala para mim. Corinthians, futebol. Uma baita marca, uma baita torcida. Corinthians, futebol americano. É um time que é referência. Acho que todo mundo que está aqui, todo mundo do Brasil inteiro conhece já o Corinthians. Se a gente entrar no Facebook, a gente sabe que o Corinthians e o Steve Rose já tem mais like que Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. Como que está sendo isso? Como que você que está desde o início, agora, hoje aqui acompanhando tudo isso, qual que é a tua sensação? Você está contente? É legal pra caramba ver essa evolução? Com certeza, o Corinthians e o Steve Rose é uma referência dentro de campo e fora de campo também. Agora nós estamos com um programa de treinamento junto com o Coach Booker, Conte e Clayton Love, de Tecnologia da Seleção Brasileira. Pra não só ganhar jogos agora contra o Palmeiras, mas sim montar um programa de treinamento das categorias de base, de sub-set até as categorias adulto. Então, a gente não quer só crescer... Pô, a mancha me atrapalhou aqui. A gente não quer só crescer em Facebook, mas a gente quer sim ganhar do Cleveland Browns, que também é um time que dá pra gente ganhar isso. Então, Cleveland Browns se cuida. É porque é bom, acho que vocês... Eu acho que dá. Acho que dá. Eu acho que dá. É isso aí. Se meu braço dá. Se cuida. Aí, galera, dia 12 no Canindé, às 15 horas, Corinthians e Team Roller contra Palmeiras e Locomotives. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, um grande evento. Aparece lá o pessoal da Bonny Zone. Vocês não vão se arrepender. É isso aí. Falei, galera. E aí, manchafo? A gente ouviu esse evento agora, acompanhando o que a galera passou, dos times, tudo mais. O que você achou? Você está empolgado? É legal pra caramba, né? Eu achei bem legal. Achei que o evento foi muito bem organizado, um evento de uma qualidade muito boa. E isso é indicativo do que pode ser o campeonato, né? Se eles mantiverem no campeonato o que eles fizeram aqui hoje, vai ser muito legal, né? Tem muito futuro. Eu gostei muito do que foi falado aqui, de que o jogo de futebol americano em si, do campeonato, é apenas uma parte do evento. Que é o que acontece lá fora, já, né? O que acontece lá fora. Quando você vai no jogo da NFL, você não está indo ver 60 minutos de dois times jogando. Não. Você chega antes, tem T-Lgate, é confortável, tem bom estacionamento, tem limpeza, tem segurança, tem entretenimento, tem coisa pra comprar. Então é um evento que você chega lá, quando eu ficava com um dos meus amigos americanos lá na casa deles, eles tinham o dilema assim, ah, no fim de semana a gente vai no cinema ou a gente vai ver um jogo? É entretenimento. Porque é entretenimento, quer dizer, o jogo lá compete com o cinema, com o teatro e tem que ser assim aqui no Brasil, nós vamos trazer essa cultura. Infelizmente no Brasil, a gente está acostumado com o sofrimento pra ver jogo, né? O jogo de futebol, né? É difícil pra caramba, né? É, o transporte público é ruim, não tem onde estacionar, fulanelinha, ladrão, briga de torcida, sujeira no estádio. Melhorou um pouco depois da Copa de 2014, mas ainda é um sofrimento ver jogo de futebol. E no futebol americano, pelo que a gente vê aqui, eles estão tentando evitar esse sofrimento, transformar a coisa num evento agradável pro público. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou, você fez uma pergunta, o Mancha fez uma pergunta falando das torcidas, né? Que eu acompanho também, a galera do Boris Johnson sabe que lá no Nordeste tem uma galera muito forte no estádio aqui em São Paulo, a galera consome muito a NFL, consome muito a NFL na ESPN, mas não tem ido tanto no estádio quanto poderia. Tem um potencial muito grande. O que você acha que tá faltando pra gente conseguir colocar mais gente no estádio? Eu tive uma experiência legal no estádio do Moca, que votou. O que você acha que falta pra gente colocar mais gente com times que vem do futebol, né? O Palmeiras, o Corinthians, o que você acha que tá faltando? São vários fatores, né? Primeiro assim, São Paulo é uma cidade difícil, é uma cidade muito grande. Então, você trazer, fazer uma pessoa sair de casa pra ir num estádio, já é tudo muito longe. As pessoas, infelizmente, ainda tem esse trauma do futebol, da bola redonda, do soccer, de que ir no estádio é complicado, é chato, é difícil. Então, a gente precisa primeiro quebrar esse tabu e acertar alguns detalhes que às vezes atrapalham. Por exemplo, agora eles estão fazendo o campeonato aqui em São Paulo numa época do ano muito boa. Por quê? Porque não tem NFL. Excelente isso. Não tem NFL. Então, o grupo da NFL vai migrar. Vai migrar. Ele quer ver futebol americano, vai ter uma chance, ele vai lá. Se você faz no segundo semestre, setembro, outubro, novembro... Já começa a brigar. Aí já compete com a NFL, o cara fala assim, ah, eu posso ficar em casa e ver um jogo aqui... Não vai perder, às vezes, o jogo da NFL pra ver o jogo do... Exatamente. Então, são esses pequenos ajustes que eles estão fazendo que vão melhorando aos poucos a quantidade do público no estado. Manchinha, só vou te dar uma pergunta agora. Temporada da NFL acabou. Foi sensacional, né? A gente viu um espetáculo ali do Super Bowl. Quero saber pra você agora qual é a tua expectativa de time? Me dá um palpite aí. Qual é o time que você tá confiante, que você acha que pode surpreender pra próxima temporada? E do que você viu nesse ano? Cara, é tão difícil dizer porque... Sem ser o New York Jets. O Jets vai. É tão difícil dizer porque a NFL é tão, de certa forma, equilibrada se você comparar com outros esportes, outros campeonatos. E as chances de um time melhorar de um ano para o outro são muito grandes. Sim. E de piorar também, a gente vê o Carolina Panthers, né? Jets, vocês têm chance, então? Não, o Jets eu acho difícil. Mas assim, eu acho que se, por exemplo, se o Tony Romo for pro Denver Broncos... Quem sabe? Poxa, pode ser uma grande força aí o Denver Broncos, né? O Atlanta Falcons continua um timaço, continua forte, né? Se eles não estiverem abatidos pela derrota nos campeões... E o New York? O Patriots é sempre um contender, né? Então o Patriots... Ó, é isso aí. Mancha acabou de dizer que o Patriots vai ganhar o próximo Super Bowl. É uma grande chance, a chance dos Patriots. Os Patriots estão sempre lá em cima. Eles são um ponto fora da curva porque é difícil ver o Patriots mal. Sim, é verdade. Tem uma frase que eu falo sempre nos jogos assim, pros Patriots, até quando tudo dá errado, dá certo. E dá bem certo. Então, os Patriots estão sempre ali. Mas, é o que eu falei, você tem muitos títulos aí que podem melhorar, que podem apenas continuar na ascendente, inclusive a planta-palcos, que podem aí fazer uma boa figura no campeonato. É isso aí, galera. Fica de olho, o Mancha sabe, o Mancha conhece. Vamos acompanhar, fica ligado no ESPN. Obrigado, Mancha. Valeu, eu que agradeço. Fala, galera. Tô aqui com o Renato, presidente da Lusa Lions. Bom, fala pra mim uma coisa. Já começa semana que vem. Domingo agora. Domingo agora. E aí, qual que é a expectativa? Sentiu uma energia bem legal aqui da galera. Todos os presidentes aqui dos times, os representantes, me parecem que tem uma sinergia legal. Me parece que tem uma troca bacana. Isso é importante pro campeonato crescer e se fortalecer. Eu queria saber a tua opinião. O que você acha? Qual que é a tua expectativa? Bom, eu acho assim, principalmente essa sinergia que você disse foi o que a gente fez como as prioridades da SPFL. Quando eu e o Ricardo Trigo fundamos a SPFL, a ideia era ter presidentes que pensassem do mesmo jeito. Que pensassem no público antes do título. E foi o que a gente criou e estamos criando esse produto, esse campeonato. Mas independente disso, claro, todo mundo tá melhorando seu nível técnico pra apresentar um futebol americano de qualidade pro torcedor. E não adianta nada você ter um belo estádio, o jogo é uma porcaria. O Lions já treinou aí no último mês 15 vezes. Então a gente tá com uma carga de treino pesadíssima. A gente vem muito preparado esse ano pro bicampeonato. Então quem puder, vem domingo que vai ver o Lions dando show em campo. É isso aí galera, vamos lá acompanhar. Domingão tem jogo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que vocês me falaram, eu tive a sensação que realmente vocês têm essa ideia de priorizar primeiro o público, primeiro o entretenimento, do que propriamente o jogo em si. É meio que a gente vê lá nos Estados Unidos, é meio do que é a NFL. Esse modelo, você acha que a gente consegue aplicar aqui no Brasil pra dar certo? Você acha que a gente tá caminhando pra isso? Não, com certeza. Quando eu fundei o futebol americano do Lions, do Liza Lions, eu fiz alguns cursos de esporte menos 20 nos Estados Unidos. E lá eles trabalham muito isso, que o esporte só existe se você tem público. Não adianta nada você ser campeão de futebol na Antártida, assim, não tem ninguém ver ainda. Então o foco do esporte, antes de qualquer coisa, tem que ser o público. E o futebol aqui no Brasil, infelizmente, não pensa desse jeito. E através de tudo que a gente estuda, todo o trabalho que todos os presidentes aqui da mesa vêm vindo, vêm vindo fazendo esses últimos anos, a gente vai mostrar o que tá fazendo no Brasil. E quem sabe isso seja uma de escola pra outros esportes aqui também. É isso aí, galera. O futebol americano tá mostrando como é que funcionam as coisas. Vamos torcer pra que dê certo, sucesso nesse campeonato. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. E aí, galera. Estamos aqui com o Generoso, presidente do São Paulo Stone, um dos principais times, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil. Cara, gostei pra caramba do evento. Super organizado, quase que uma gestão ali parecida com a da NFL, vamos dizer assim, mas acho que tem uma... Senti que vocês estão tentando fazer o mais próximo possível do que é o profissional, se é que eu não posso dizer que foi uma coisa super profissional. Queria saber de você, tua expectativa pra essa temporada. O que a gente pode esperar do São Paulo Stone? E o que a gente pode esperar desse campeonato paulista, que me pareceu que vai ser um sucesso. Sim, organização muito legal. Não, com certeza. Primeiramente, obrigado. Essa é a nossa intenção mesmo, em trazer as pessoas que gostam do esporte como nós, pra junto da gente, pra trabalhar pelo bem do esporte. Que esse é o nosso verdadeiro objetivo. Com relação à organização, realmente a gente está tentando montar um modelo mais profissional, mais próximo da nossa realidade, claro, sem comparar com o modelo da NFL. Mas eu acho que a gente precisa copiar as coisas que dão certo. Não adianta a gente chegar aqui e querer fazer algo totalmente novo. Sim. A gente estaria dando murro em conta de faca. Então temos que copiar o que realmente dá certo. Então é isso que a gente está tentando fazer. Jogos mais organizados, com boa estrutura, pra torcida, pra mídia, pra imprensa. Trazer todo mundo pra gente pra gente fazer o esporte crescer como um todo. Eu senti que teve um, só pegando um gancho que você falou, eu senti que teve um, não sei se ficou claro, mas pra mim ficou quase que implícito no discurso de vocês. Mas que tem um esforço muito grande, pensar quase que no entretenimento, pensar no público. Acho que, senti que vocês estão querendo valorizar muito isso, mais do que o próprio jogo em si, dos caras ali no campo. Vocês querem tentar valorizar a galera que também assiste, porque a gente sabe que precisa do público, não só físico, mas também, obviamente, nas redes sociais. Em todos os lugares possíveis, a gente precisa disso. Faz sentido? Estou errado essa sensação? Totalmente correto. Na verdade, é claro que como, pra você criar um grande evento, você precisa de verba pra investir nesse evento. E hoje o que nos traz verba é o público no estádio. Infelizmente nós não temos grandes patrocinadores ou grandes empresas que querem investir no esporte. Então a gente precisa trazer essa verba de alguma forma. E nada melhor do que você trazer o público para o estádio. Com certeza. Então você investir nessa estrutura pra trazer o público, pra você conseguir levar também a informação por outras mídias, por outras formas, para o público, é algo que a gente busca realmente. É isso. Senti isso da Liga, acho que... Vou ser sincero, eu tô na torcida pra que dê certo, que dê audiência, dê público. Mas vou ser bem sincero com você, a nossa primeira e principal objetivo é trazer público pro estádio. É isso aí, galera. Porque é isso que vai trazer verba pra gente no campeonato. Então chama aí o público, chama a galera, vai ter jogo de agora, domingão. Domingão já temos o primeiro jogo, né, primeira rodada dupla. Temos Santos e Lusa, Sting e Palmeiras. No Canindé dia 12, vai ser já um grande evento. Compareçam que vocês vão se arrepender. É isso aí, São Paulo e Storna esse ano brigando... Pelo título. Pelo título, ano passado foi, né, a temporada passada foi legal, foi pra caramba, de uma maneira geral mesmo, não ganhando, a Lusa ganhou, mas não deixa de ser uma temporada... Uma boa temporada. Uma boa temporada, né. Então, sendo pras cabeças de novo... Promete. Na verdade, esse ano, só complementando sua pergunta com relação ao Storm, nós investimos muito na nossa comissão técnico. Legal. Nós encontramos esse como o principal erro nosso da temporada passada e nós investimos muito nisso. Não pensamos muito em trazer jogadores e sim em preparar os jogadores que a gente tem. Temos uma equipe de base muito forte. Tivemos um... já viemos há dois anos colhendo frutos com essa nossa categoria de base e agora já trouxemos pessoas capacitadas pra polir esses atletas e fazer nosso time principal ser melhor ainda. Isso aí, galera. É campeão. É isso aí, galera. Gestão quase de time profissional lá dos Estados Unidos, pô. É isso aí, tem que ser. É torcer pra que dê certo. Obrigado, boa sorte. Vamos que vamos. E patrocinadores, pelo amor de Deus, pô. Vamos aí, pô. Vamos apoiar. Vamos apoiar, vamos apoiar. Isso aí. Fala, galera. Estamos aqui com o Perri, presidente do Mocha Destroyers. Eu vou falar que é o clube mais querido aqui de São Paulo de futebol americano. Verdade. Na minha opinião, é o clube mais querido, mas gestão legal. Tá fazendo um trabalho sensacional lá de futebol americano. O clube tá crescendo, tá sendo um modelo. E hoje a gente tá aqui no evento que tá abrindo o campeonato paulista de futebol americano. Mocha Destroyers subindo. Vai jogar com o Corinthians, com o Palmeiras. Um passo legal pro time, importante. Queria saber de você. Como é que você tá se sentindo? Tá empolgado? Tá contente? O que significa isso pra você que tá ajudando a construir esse time tão bacana, essa história do Mocha Destroyers? O que representa isso? Primeiro, é uma satisfação, tá aqui do seu lado, mas você sabe disso. A gente sempre marca pra se ver, pra fazer e hoje deu certo. Eu acho que pro Mocha é uma satisfação também fazer parte desse PFL. A gente tem um ano de vida, fez agora em fevereiro. Um ano, galera. Um ano. Já é modelo. Já é modelo de gestão. De gestão. A gente tem aí um longo caminho pra ter uma evolução técnica. Mas a gente tá atrás disso também. A gente já entendeu que o modelo funciona de gestão. E agora a gente vai começar a focar na parte técnica, esportiva em si, pra fazer funcionar também. Que agora é o nosso maior desafio. Sim, com certeza. Tá subindo o time, vai jogar com o Corinthians, vai jogar com o Palmeiras, com os times que já estão a, sei lá, são os percursores talvez do futebol americano aqui. É, 10 anos, né? 10 anos, é. O que isso representa pra um time que tem um ano subir tão rápido? Eu adoraria jogar contra o Corinthians, a gente não vai, né? Porque o Corinthians tá no outro grupo. Ah, é verdade. E eu acho que a gente não se classifica pros playoffs. A gente vai fazer uma boa campanha, mas a gente ainda tem no nosso grupo o Team Sports, que a gente respeita. Ficou o quê? Como é que ficou o grupo do Moca? O nosso grupo é o Santos, Portuguesa, Ponte e São Caetano. Lusa Lions, que foi o atual campeão. A gente vai enfrentar na segunda rodada a Lusa. Vamos pegar o Santos na primeira rodada. E, pô, são dois times que eu acho que vão pro playoffs, o Santos e o Portuguesa. Uma temporada, então, de aprendizado, de colocar o time pra ficar mais maduro nessa nova fase. É, eu acho que não é. Eu acho que a gente vai ter algumas temporadas de aprendizado. O importante é a gente evoluir. Com certeza. Não dá pra ficar aprendendo e não evoluir com os erros. Então a gente vai buscar isso. Eu acho que com a evolução técnica, a gente vai... Eu acho que a nossa evolução vai ser mais rápida. Com certeza. Mas a gente vai buscar isso daí. Tem jogo de estreia da SPFL contra o Santos. Lá na Baixada. Lá na Baixada. CT Meninos da Vila. E pra gente vai ser espetacular poder jogar em Santos, poder viajar, poder estar com os times grandes e o que eu falei lá na apresentação, a gente quer ser um moleque travesso do futebol americano. O Juventus ganhava de todos os grandes. Podia perder os pequenos, mas destruir os grandes. Então a gente quer isso. A SPFL só tem grande. Mas dá trabalho. Então a gente quer destruir todos os grandes. É isso aí, galera. Vamos ficar de olho no Morgan Destroyers. Promete. Modelo de gestão, um time que tem um ano de história, mas com um modelo de gestão, com certeza você vai conseguir potencializar e crescer rápido. Tenho certeza disso. Então vamos torcer. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. E aí, galera. Gostou do boné? Gostou da camiseta? Ou. Então passa lá na New Era do Shopping Ibirapuera que só lá você vai encontrar tudo isso e mais um pouco. Tem mais. Se você for lá e falar que você viu esse vídeo aqui do Boninzone, você vai ganhar 10% de desconto na compra do que você quiser, galera. Legal, não é? Pois é. Dá um pulo lá, depois me conta, comenta aqui, dá um like no vídeo. É nóis, galera. Vamo que vamo. Boninzone. Tchau, tchau, tchau.